Olá, o 6º Conselho Solidário e Intimista da Tour por Todos de Tony Carreira no âmbito dos 20 anos da Missão Continente teve lugar a 8 de setembro no Teatro Virgínia em Torres Novas. Este evento notável conseguiu agariar a incrível quantia de cerca de 8 mil euros em doações. Metade do valor arrecadado durante o concerto é destinado à Seção Sara Carreira, enquanto a outra metade vai apoiar uma seção local, o Centro de Bem-Estar Social da Zona Alta de Torres Novas. Este centro mantém uma parceria próxima com o continente recebendo doações de excedentes alimentares das lojas da marca na região. Durante o concerto, os cheques correspondentes foram entregues ao Centro de Bem-Estar Social da Zona Alta de Torres Novas e à Associação Sara Carreira, com a presença dos seus representantes, bem como do Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira. O apoio contínuo da Missão Continente a este centro vai permitir que a instituição prossiga e fortaleça o seu trabalho de educação, bem-estar e desenvolvimento integral de crianças, jovens e idosos. A cooperação entre esforços é valorizada e a diretora de comunicação e responsabilidade social do continente, Nádia Reis, expressou a sua gratidão a todos que adquiriram bilhetes para o concerto da Tour por Todos. Além da Tour por Todos, a Missão Continente vai continuar a apoiar projetos em 2023, incluindo a doação de excedentes alimentares a mais de 1.100 instituições, o Programa Educativo Escolas Missão Continente e o apoio à causa da igualdade de género a Missão Continente representam o compromisso do continente com a responsabilidade social e um futuro mais sustentável. Obrigada por assistir!